Jorge da dupla Jorge e Matheus se irrita com fãs e faz um desabafo em cima do palco Vitor e Léo o retorno? Eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo Hugo da dupla Hugo e Guilherme se machuca e faz uma campanha na internet E Gustavo Lima é o incansável e o imparável Roda a vinheta aí nos absurdos da semana A outra hein bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, vamos aqui para o nosso quadro Absurdos da Semana Que consiste em nós atualizarmos vocês aí com as notícias principais da música sertaneja Então já deixa o dedo no like pro YouTube, identificar que o nosso canal tem relevância e tudo mais Isso ajuda muito o nosso canal e incentiva a gente a continuar trazendo aqui vídeos diários E comenta aí também sobre as notícias, que é muito importante a sua opinião Isso mesmo turma, o Jorge da dupla Jorge e Matheus Vocês sabem né, é difícil tirar o Jorge do centro ali né, irritado, é o cara acho que mais gente boa aí do mercado sertanejo Só que dessa vez em Sorocaba se não me engano, no show na usina, ele acabou se irritando e mandando um recado É engraçado, o Jorge é fofo até se irritando né, desabafando Você liga só, o que que ele falou para os fãs que estavam pedindo fotos ali, enquanto ele cantava Gente, é muito legal tirar foto para as pessoas, mas acaba com o show nosso, eu particularmente penso assim Que a hora que eu pego o primeiro telefone, acabou o sossego do cantor, cantor toda hora tem o telefone na mão Aí eu deixei de cantar para pegar o telefone Aí tem uma galera lá no fundo que nem está aqui na frente do palco, não está nem aí para o telefone nem nada Eu tenho que cantar para todo mundo aqui É muito legal tirar uma foto para as pessoas, desde que não complementa o rolê de todo mundo, não é verdade? Aí eu sempre falo assim ó, no final do show eu pego e tiro Com certeza eu não vou conseguir cumprir todas as promessas que eu faço Aqui ó, o C eu vou tirar, tá aqui ó, no final eu te entrego, tá bom? Eu gostei do finalzinho ali né, o celular que ele pegou, ele falou Você vai ter a sua foto, só que só no final do show, o seu celular vai ficar guardado Tipo falando assim, curte o som, curte o show, curte o que eu fui feito, o que eu fui contratado para fazer aqui né Curte a minha obra de arte Pô, o que vocês acham sobre isso? A galera que fica ali na frente do palco pedindo foto toda hora para o artista Já emendando essa notícia, eu vou colocar, antes de falar do Vitor e Léo Sobre o Hugo, da dupla Hugo e Guilherme turma Para quem não sabe, ele foi fazer um show em Ourinhos E acabou se machucando, por quê? Já emendando a notícia do Jorge do celular O Hugo recebeu um celular na cara véi Tipo normalmente quando você joga o celular né véi Você vai jogar dessa forma assim né, ou para o cara pegar ou dar na mão Não, já jogaram assim já ó, na cara do Hugo véi E fez um machucado que poderia ter pego no olho e deixado Vamos ser radical? Deixado o cantor cego Porque se pega uma porrada no seu olho, pode deixar a pessoa cega, não é verdade? Rapaz, você tá doido E o Hugo fez uma campanha aí para as pessoas pararem de jogar celular no palco Turma, confere aí Campanha não jogue celulares nem objetos no palco Hoje eu fui premiado A gente às vezes fala, não joga não, não joga não, peraí que eu pego Agora tá de boa, tô metendo gelinho para ver se não vai ficar pior Essa é a campanha, não jogue seu celular no palco Galera às vezes acha que é frescura, que a gente não quer tirar foto e tal Mas não tem nada a ver, é porque cara, infelizmente às vezes pega, se pega num olho Já tomei vários celulares lá do Guilherme, então nem se fala Se é celular, copo, né, já tomamos de tudo E o povo às vezes, ah, é fresca, não sei o que, né, humilde Vem com esse papo de idiota, né, que a gente sempre tem que ouvir Mas cara, porque machuca mesmo, às vezes pega no olho, pega, sei lá, no rosto Hoje o caso pego a quina do celular Mas vai ficar tudo bem, o Ourinhos foi foda Obrigado pelo carinho, Arassatuba mais cedo, incrível Tá bom? Se Deus quiser vai me orar Tô metendo gelo aqui pra dar uma melhorada E você que jogou, eu sei que você não tem culpa Tá bom? Ainda tirei a foto, mesmo com o olho rasgado assim Pode olhar aí que a foto tá aí Um beijo pra você Era só ter esperado eu pegar, eu ia pegar Você tá doido, né, velho? A gente paga tão caro num celular desse Pra essa pessoa ficar querendo jogar no palco Meu Deus do céu Você tá indo pro show pra escutar o som Curtir ali, pra tirar foto com o artista Tem gente que fica segurando o celular O show inteiro Não curte as músicas Pra querer uma foto com o artista É lógico que todo mundo quer uma foto com o artista Eu não sou hipócrita Eu também quero uma foto com o artista Mas eu sei o momento certo de chegar Eu sei o momento certo de Ou ficar ali atrás do palco, sabe? Querer uma oportunidade Às vezes a gente fica A gente tem acesso às vezes Né, a bastidores e tudo mais Mas às vezes nem assim Eu vejo que ali não é o momento certo Não vou pedir, pô Tem o momento certo Então é complicado, né, turma? Essa situação Comenta aqui o que vocês acham E eu concordo totalmente com o Jorge Concordo totalmente com o Hugo aí É, turma A notícia do dia foi O retorno de Vitor e Léo Interrogação Isso mesmo Tudo isso aconteceu Porque o escritório O Workshow Isso mesmo Eles acabaram publicando No Instagram deles Pra quem não sabe O Workshow É um escritório Vamos dizer, o maior escritório Da música sertaneja É, o Henrique Juliano Já fez parte desse escritório Não está mais lá Zenete Cristiano Já fez parte desse escritório Não está mais lá Quem está lá neste momento Que eu me recordo assim De grande, né É Mayara Maraíza É, Hugo Guilherme Mas a Workshow Está se renovando Então tem muito artista Novo e bom lá É, como A Alexia Reis É, Neto Henrique E outras duplas, né Que eu acho que Essa é a nova proposta Da Workshow, né Contratar novos artistas E tudo mais Até porque eles perderam Os grandes nomes, né Podemos dizer Infelizmente A Marília Mendonça Que Juliano E Zenete Cristiano Acabaram saindo do escritório E eles estão se renovando E eles publicaram Uma borboleta E um sapo E escreveram assim Tem novidade das boas Chegando na nossa casa Então é contratação Quem adivinha O que vem por aí O que vocês acham que é E aí as pessoas Estão chutando E todo mundo Está achando Que é o retorno De Vitor e Léo Por quê? É, Vitor e Léo Tem a música Borboletas, né Borboletas Sempre voltam Eu não sou muito bom Para cantar Mas enfim E em relação ao sapo É, em relação A música Vida Boa, né Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sapo Caiu na lagoa Então Estão tentando Associar aí O Vitor e Léo Nesta notícia Da work show Está fazendo um reboliço Muito grande aí Nos bastidores Bem que poderia voltar, né Eles deram Uma entrevista recente aí O Vitor Ou o Léo Não lembro quem foi Falou que acha muito difícil O retorno da dupla Neste momento Mas não descartam O retorno Então Será que é Vitor e Léo? Bem que poderia Vocês não concordam? Comenta aí abaixo E uma notícia rapidinha aqui É sobre o Gustavo Lima Para quem não sabe Ele passou Esses últimos dias aí É No Boteco Em Alto Mar Para quem não sabe É um projeto Do Gustavo Lima De navio De final de ano Igual tem o navio Do Roberto Carlos Navio do Daniel Tem o navio também Do embaixador Do Boteco Então ele chama diversos artistas E durante 4 ou 5 dias Acredito Eu gostaria muito de ir Mas estava muito caro Então estava complicado A gente preferiu ir para Barretos também Que foi caro Mas agora pensando bem Acho que eu preferiria Ir no Boteco Em Alto Mar Do que ir para Barretos Eu acho que os valores Eram equiparados ali Até porque eu fui no Camarote Brahma Lá em Barretos E o Gustavo Lima Nesse projeto Lá no navio Ele ficou Dois dias seguidos Amanhecendo Turma Fazendo os shows E tudo mais A galera foi a loucura Vou colocar alguns vídeos aqui Para vocês conferirem Cinco horas Que delícia Foi gostoso Quantas horas agora Dendendo O seu relógio biológico Agora que eu vou Passar aqui Agora é 7h50 da manhã 7h50? Então vamos até as 8h Vamos até as 8h Tchau e tchau Obrigado Esse foi os absurdos Da semana Vamos Ah um recado Antes Se você não viu As piores do ano De 2022 Na nossa opinião A gente já fez o vídeo Confere lá O link está na descrição Tchau 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 Tchau